O SEBRAE, gente, prorrogou o prazo para a inscrição do projeto SEBRAE DELAS. O Israel Espíndola tem as informações. O programa que tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo feminino promovido pelo SEBRAE teve as inscrições prorrogadas para o dia 10 de abril. O objetivo do programa é fortalecer os negócios que são comandados por mulheres, como explica a Luciele Lima, que é gestora estadual do SEBRAE DELAS. Um programa que é criado para empresas lideradas por mulheres com o objetivo de aumentarmos o faturamento e o grau de inovação dessa empresa. O objetivo desse projeto, o grande diferencial, na verdade, é que as soluções são personalizadas para o setor que a mulher empreende, para os setores que a mulher empreende. Além disso, as ações são personalizadas de acordo com o tempo que ela tem disponível, a mulher tem múltiplas tarefas no dia a dia e tempo é algo precioso para todas as pessoas. Então, essas soluções são realizadas de acordo com o tempo que ela tem disponível, no horário que ela pode realizar essa capacitação. É o acompanhamento. Então, inicia as ações agora em abril e nós finalizaremos em dezembro. Então, para a gente ter aumento de faturamento, é um acompanhamento por oito meses, onde será recebido visitas individuais na empresa. Teremos treinamentos e dividimos em duas jornadas. Uma jornada essencial para aquele pequeno negócio que está iniciando, para aquela empresária que criou o seu primeiro negócio, chamada jornada essencial, e uma jornada a prêmio para aquela empresária que já está mais estabelecida, que já criou há um pouquinho mais de tempo o seu negócio e precisa, sim, de capacitação para fazer ele crescer. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, a tão sonhada transformação digital é necessária para esse momento de lockdown. Os requisitos para participar do programa está publicado no edital e você pode conferir acessando o site do SEBRAE ou maiores informações no telefone 0800 570 0800.